Ei, bebê Hulk, Hulk está triste hoje Por que o senhor está triste, papai? A vida está bela Porque Hulk queria namorar Morena dos cabelos cacheados Hulk não conseguir encontrar uma morena dos cabelos cacheados Hulk ser triste Ih, papai, vou cantar uma música aqui pra ver se o senhor melhora Irmão, aqui no pé todo mundo Irmão, o meu papai nunca vai conseguir uma morena Ah, filho, cala a boca, filho, por favor O meu papai conseguiu uma verdinha Eu precisar da sua ajuda, filho Hulk querer beijo e querer namorada Você achar que Hulk conseguiu? Eu acho que o senhor consegue, mas vai ser uma mesma espécie do senhor Uma verde Ai, Hulk não querer verde Ah, se bem que verde, Hulk gostar verde Hulk achar verde cor bonita e cor legal e sensual Hulk gostar de beijar a verdinha É, eu vou, eu vou, eu vou procurar a cozinha Vai mesmo, filho? Eu já estou indo Ah, obrigado Ah, Hulk está feito Porque filho de Hulk é muito útil Hulk ficar muito feliz se filho de Hulk encontrar namorada pra ele Agora Hulk vai comer um cafezinho Ou seja, beber um Ai, eu acho que é bem aqui que tem aquele lanche super gostoso Deixa eu estacionar Nossa, eu estaciono muito bem, olha só Ai, ai, peraí Tô doida pra comer um lanche Acho que eu vou logo comer uns cinco Porque eu tô com tanta fome Ai, deixei correr, porque eu não gosto de andar Eu não tô com muita fome Com licença, moça Ai, desculpa, foi sem querer Hã? Ah, ah? Hã? Ah, o outro é real? Oi, tia Nossa Caraca, você tem super poucos, bebê Caramba, como você faz isso? Yes, porque eu sou muito forte Olha o que eu sei fazer também Quer ver, tia? Ai, deixa eu ver Yeah Pescipes da Pescipes Nossa Que bonitinho Nossa, você é muito fofinho E esse bebê, ó Esse também Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver direito Peraí que eu não tô vendo muito bem Eu tô sem meu óculos Você tá mostrando o dedo do meio? Não, claro que não Olha, você conseguiu fazer Que eu aprendi com meu pai também Deixa eu ver Pede 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 Garoto, garoto Não, sai daí, sai daí O que é isso? Gente Tá, mas ó Foi um prazer eu te conhecer Agora eu tô indo ali comer um lanche Porque eu tô morrendo de fome Por um acaso, novinha Você é solteira? Eu sou solteira sim Mas você é só um bebezinho Não devia estar me perguntando essas coisas Ah, mas eu sou um andado Eu sou aqui só um aviãozinho Ah, tá bom então Eu vou nessa, tá? Vai lá Alô, filho Tá no Discord, filho? Papai, tô no Discord Ela tá no Burger Shot Só o senhor vem aqui, papai Tá bom, filho Tô indo aí então, filho Fica, marca um 10 aí pro papai Segura ela aí Segura ela aí Ela tá me olhando, papai O que que eu faço? Ai, calma, filho Calma, papai Tá chegando Tô aqui no meio do mato aqui Tô indo, filho Tô indo Tô indo Aqui, calma aí Tô tremendo já, papai Eu tô meio nervoso Não vou, a mulher olhou pra mim, papai Ai, 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 papai Ai, 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 ai Tudo bem com você? Garotinho Garotinho Ai, meu Deus Pronto Ai, meu Deus Tem uma criança passando mal Eu sou um herói Eu vou salvá-lo Toma Massagem cardíaca Massagem cardíaca Você vai machucar mais ele Que nada, tia Ele teve uma massagem cardíaca em mim E eu revivi Esse cara é muito assim Ele é perigoso Mas ao mesmo tempo que ele é perigoso Ele é muito forte Ele cuida bem de garotas Caramba Ele salvou a sua vida Você tava passando mal E ele salvou a sua vida, bebê Como que serve incrível? Nossa, isso foi um ato muito lindo Que demais Você gostar, verdinha? Eu achei lindo Você salvou Acabou de salvar a vida dessa criança Como eu não ia achar lindo? Me passa o seu número de telefone Pera, peraí Me passa o seu número de telefone Pera, peraí Ai, pera, pera O que foi, bebê? Eu tô no lugar muito alto E não consigo descer Vou te pegar Desce Desce agora Ai, meu Deus Ai, ai Ele me salvou Ele se salvou de novo Cuidado agora Ele não vai fazer antes Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu te salvei, amor Calma, calma Eu vou te salvar Era aquele garota muito louca Eu acho que eu vou embora desse lugar E olha, eu tava morrendo de fome E o meu lanche Eu não vou comer Você estava com medo daquela criança E eu te salvei, gatinha Bom, eu acho que eu vou indo pra minha casa Porque eu tô morrendo de fome E aquele garota atrapalhou Fazendo um assalto E no final eu não consegui comer o meu lanche Tá bom Eu vou nessa, tá, Hulk? Hulk não vai te seguir E nem te espionar Não, obrigada Não faça isso, por favor Ai, deixa eu pedir um Uber aqui Já sei Hulk vai trabalhar de Uber Ai, daqui a pouco o Uber chega E eu preciso ir Porque eu tô morrendo de fome Sai do carro, vagabundo Ai, agora Acabou de aceitar um Ele tá vindo, ele tá vindo Ai, ai Eu tô com muita fome Uber O quê? Não é possível Você Sim Pode entrar Nossa, o seu carro tá com sangue Não, é suco de acerola Ah, suco de acerola Eu adoro suco de acerola Sim, é muito Suco de acerola É ser muito delicioso Ai, Hulk Mas então Me fala mais de você Você acabou de salvar a minha vida Eu nem perguntei mais sobre você, né? Que mal educada Sim Hulk gostar de verdinha De meninas verdinhas E de namorar E você? Oh, eu não Eu não gosto de meninas verdinhas E de homens verdes Hum, talvez Oh Então você quer me dar um beijo dentro do carro? Um beijinho? Dentro do carro dirigir é perigoso A gente pode cair Não é não, gatinha Quer ver? É sim Ah 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 Espera Ai meu Deus Não peguei no carro É muito perigoso Hulk, vem aqui Ah 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 Oi, gatinha Eu voltei Hum Hum Hulk, pera, pera, pera A gente não pode A gente não pode até Você não pode me beijar aqui na avenida É muito perigoso Por quê? Por que não? Vamos para um lugar Vem, vem Me segue aqui Vamos aqui Olha só Aqui Ah, no meio do mato Olha, eu achei muito romântico você salvar a minha vida E eu acho que isso mexeu com o meu coração E eu vou te dar uma chance Eu quero te dar um beijo, tá? Ah, obrigado Hum 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 Hulk ser BV Agora Hulk não ser mais A gente podia namorar, né Hulk? Sim, que tal? Quer namorar comigo? Sim, você poderia comprar uma aliança pra mim O que você acha? A gente poderia ir lá agora Não, aliança sim é muito caro Hulk querer namorar sem aliança Não, mas pode ser um diamante bem pequenininho Aliança não cabe no dedo de Hulk Hulk não gostar Mas como que a gente vai namorar sendo que você não vai namorar? Hulk não gostar de aliança Ah Ah Eu vou sair correndo Não, ah Não acredito Volta aqui O namorado Ele é um monte de vaca Ainda bem que eu não consegui Ai, corre Tchau 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 Tchau